O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos. O governo russo havia dito que esperaria o resultado oficial das eleições antes de comentar sobre o resultado. Segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin, Putin informou que está pronto para interagir com Biden. O líder russo ainda desejou ao presidente eleito todo sucesso e expressou confiança de que a Rússia e os Estados Unidos possam trabalhar juntos para resolver os problemas e também os desafios enfrentados pelo mundo.